O Minuto Migalhas, que nunca será Minuto X, começa agora. Eu sou Juliana Prado e trago as notícias que foram destaque. Uma mulher foi demitida por justa causa por portar maconha no local de trabalho. Mas a justa causa foi anulada por um juiz de Guarulhos. O magistrado destacou que a Lei Trabalhista não prevê a dispensa por porte de entorpecentes, a menos que a ilegalidade resulte em condenação criminal. Aliás, se fumar um baseado, se pudesse morrer, tinha ninguém... Por falar nisso, na quarta-feira o STF volta a julgar a descriminalização do porte de drogas para consumo próprio. O julgamento teve início em 2015 e já tem voto de Gilmar, Fachin e Barroso. O BK foi condenado por oferecer alimento vencido a funcionário e clientes. O Tribunal do Trabalho de São Paulo fixou 5 mil de indenização por danos morais e reconheceu a rescisão indireta do contrato do trabalhador. A cidade do Rio de Janeiro tem uma nova lei que institui o Dia da Sogra. 28 de abril, já pode organizar a festa, hein? Você sequestrará da minha sogra e quer um resgate? 10 mil reais? Eu te pago 20. Se tu ficar com ela. Ministro Barroso permitiu a uma mulher trans cumprir pena em presídio feminino e destacou que, para isso, não é necessária cirurgia de redesignação de sexo. O caso Marielle teve novos desdobramentos. Eu já estava com o vidro aberto, eu só escutei a rajada. A rajada começou a cair, estava uma escápsula na minha cabeça, no pescoço. Mas a principal dúvida continua. Quem mandou matar? O Minuto Migalhas fica por aqui. Mas em agosto, a gente se vê de novo. Tchau!